Antártida, também conhecida como continente branco, apesar de ter território desértico e uma população ser composta apenas por cientistas, técnicos e funcionários de bases internacionais, de pesquisas lá fixadas, tem um elevado número de descobertas. Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora incríveis descobertas recentes na Antártida. Cientistas anunciaram no ano de 2017 a descoberta de um espermatozoide com idade estimada em 50 milhões de anos, o que o torna de longe o mais antigo entre todos os que conhecíamos até então. O recordista anterior havia sido encontrado em um crustáceo de 17 milhões de anos. O achado foi descrito por pesquisadores do Museu Sueco de História Natural em um artigo publicado no periódico Biolog Ladies. Encontrado na Antártida, o gameta se manteve preservado graças a uma ajudinha do casulo de uma espécie de anelídeo clitelado, semelhante à sanguizunga. Com esse tipo de casulo era composto por tecidos moles, é extremamente raro encontrar fósseis como este, já que só se formam sob circunstâncias bastante específicas. Os cientistas explicaram que, como demoram alguns dias até a endurecer, os casulos podem aprisionar micro-organismos em suas paredes, de um jeito parecido como os insetos acabam fossilados no âmbar dos vegetais. Algumas características do espermatozoide descoberto lembram propriedades das células sexuais dos branqueobdelídeos, uma espécie de verme ainda existente que se assemelha às sanguizungas e vive como parasitas de lagos de água doce. Até hoje, o anelídeo só tinha sido encontrado no hemisfério norte. Se nossa identificação estiver correta, então ela implica que esse grupo de animais teve uma distribuição geográfica muito maior no Euceno do que eles têm hoje, disse ao ABC Science o co-autor do estudo Steve McLaughlin. Estranhas entradas da Antártida Mais misteriosos do que triângulo encontrado na Lua e o quadrado que apareceu na superfície do Sol são os buracos que foram encontrados na Antártida há alguns anos. As aberturas foram descobertas com a ajuda do Google Earth e se encontram na costa do continente gelado. Logicamente, assim que foram descobertas, as entradas chamaram a atenção de curiosos pesquisadores e até o momento nenhuma explicação definitiva foi dada para o surgimento das duas estruturas na superfície do continente. Se você quiser conferir as aberturas com seus próprios olhos, você pode utilizar as coordenadas que são facilmente encontradas na internet no Google Maps ou Earth. Também existem vários vídeos aqui no YouTube que mostram os enigmáticos buracos em diferentes ângulos. Ao analisarmos as imagens com atenção, temos a sensação de que as entradas parcialmente cobertas pela neve se abrem nas rochas e levam até o subsolo. Estima-se que uma das entradas tenha 90 metros de comprimento por 30 metros de altura, enquanto a outra parece estar coberta por uma cúpula metálica, o que aumenta a suspeita de que o buraco teria sido artificialmente construído. Essas observações nos levam inevitavelmente a perguntas como, se as entradas fossem realmente artificiais, quem as construiu? Será que elas são recentes ou será que são resquícios de uma época em que o continente ainda não era coberto de gelo? Crânios alongados Crânios misteriosos foram encontrados por cientistas na região da Antártida. Durante o anúncio da descoberta, os pesquisadores chegaram a levantar a hipótese de que os crânios possam ser de extraterrestres ou de habitantes remotos da região. A história se tornou viral na internet e muitas pessoas começaram a apresentar opiniões divergentes sobre os três crânios, descobertos e desenterrados pela equipe de arqueólogos. O fato chamou a atenção porque a região da Antártida só foi atingida pela primeira vez pelos seres humanos em 1820, mas os crânios encontrados são bem mais velhos do que isso. Outra informação curiosa é que os crânios parecem ter um formato alongado e maior do que o crânio de um ser humano normal. O fato desencadeou uma série de comentários afirmando que os achados poderiam ser de seres de fora da Terra. Os relatórios apresentados afirmaram que o arqueólogo Damian Reuters e sua equipe descobriram os crânios em uma região da Antártida chamada La Pele. Eles acabaram aclamados como os primeiros pesquisadores a encontrarem restos humanos na Antártida ou os primeiros restos de alienígenas na Terra. Segundo a informação que correu o mundo, Reuters é supostamente um arqueólogo do Instituto Smithsonian, de Nova York. A descoberta teria sido feita em 2014. Nas notícias sobre o achado, o pesquisador teria afirmado que a descoberta poderia redefinir nessa visão sobre a história da humanidade. Embora muitos teóricos da conspiração apontem que os crânios sejam de alienígenas que passaram pela Terra há muitos séculos, eles foram apresentados como sendo de uma civilização antiga que poderia utilizar algum tipo de manipulação para estender seu comprimento. Os sites de teoria da conspiração relatam que as características físicas dos crânios encontrados se diferenciam muito dos crânios humanos normais. Por isso, existem a crença de que eles sejam de extraterrestres. Maior sistema de crânios da Terra Em 2016, cientistas encontraram indícios do que pode ser o maior sistema de crânios da Terra. Os sinais foram encontrados através de estudos feitos com imagens de satélites nas formações das superfícies do lugar em uma região conhecida como Princess Elizabeth Land, terra da princesa Elizabeth, na Antártida Oriental, uma das maiores superfícies inexploradas do planeta. O sistema de crânios está enterrado sob o gelo e foi descoberto por uma equipe de pesquisadores que utilizou um rádio ecobatímetro para isolar a cortina de neve e conseguir ver os indícios das rochas através do gelo. O que eles descobriram é uma monstruosidade. Um sistema de crânios que aparenta ter mais de 970 quilômetros de comprimento e 800 metros de profundidade. Isso apenas nos lugares que puderam ser verificados. As medições falharam em alguns lugares porque eram muito fundos para que o aparelho conseguisse alcançá-los. Ligado aos crânios, pode existir um grande lago subglacial que pode ser um dos últimos desse porte com mais de 100 quilômetros de comprimento já descobertas na Antártida. Escreveram os pesquisadores em um artigo publicado pela revista Geology. Por ser tão antigo, os geólogos acreditam que esse sistema de crânios pode ter sido esculpido pela água. No entanto, o que não ficou claro é se ele foi formado antes ou depois de ser enterrado pelo gelo. No entanto, a descoberta de um abismo gigantesco que supera o Grand Canyon, para eles, é de uma perspectiva tentadora. Eulagisca Gigantea Você viu a criatura esquisita que aparece na imagem? De acordo com Mindy Weisberg, do site Live Science, o curioso animal, cujo corpo apresenta uma porção de brilhantes cerdas douradas, pertence à espécie Eulagisca Gigantea e foi encontrado em águas profundas nas proximidades da Antártida. Segundo Mindy, essa criatura pertence a uma classe de anelídeos chamadas Poliketa, nome derivado do grego que significa muitas cerdas, e consiste em um verme marinho com corpo ovalado que pode chegar a medir cerca de 20 centímetros de comprimento. Portanto, voltando às chamativas cerdas douradas que os Eulagicas Giganteas apresentam ao longo do corpo, eles servem para que esses animais possam se locomover pela água ou pelo leito oceânico e também podem ajudar esses bichos a se defenderem de predadores. Já sobre os dentinhos, o que parece ser uma cabeça dotada de boca e mandíbula é, na verdade, uma fareja e retrátil que geralmente fica guardadinha dentro do corpo do verme. Então, quando ele vai se alimentar, essa estrutura é projetada em aproximadamente 5 centímetros para fora e os afiados dentes aparecem. Entretanto, apesar de essas estruturas já terem sido estudadas, de acordo com Mindy, pouco se sabe sobre os hábitos alimentares deste verme. De qualquer maneira, os cientistas acreditam que, como os dentes estão presentes, os Eulagicas Gigantea provavelmente se alimentam de outros animais ou de carcaças que eles encontram no fundo do oceano. No caso específico do espécime, que aparece nas imagens, ele foi encontrado em profundidades entre os 520 e 670 metros no Oceano Antártico. Aliás, vale lembrar que os vermes, o Gigantea, representam apenas uma entre as 8 mil espécies incluídas na classe Poliqueta, que por sua vez engloba 80 famílias. Então, pense na quantidade de bichinhos estranhos que não devem existir por aí. Pirâmides da Antártida As três misteriosas pirâmides da Antártida foram divulgadas em 2013, desencadeando muitas teorias sobre as suas origens. Recentemente, uma equipe de geólogos afirma que as pirâmides são simplesmente formações naturais causadas pela erosão das rochas. As pirâmides estavam escondidas debaixo do gelo e foram descobertas durante uma expedição realizada na Antártida em 2012, financiada pelo governo dos Estados Unidos. Na época, os cientistas afirmaram ter encontrado provas não de uma, mas de três pirâmides, e até agora pouco se sabia a respeito da descoberta. Vários especialistas chegaram a dizer que as estruturas poderiam ter sido construídas por uma civilização antiga, que teria habitado o continente há milhões de anos. Já algumas teorias da conspiração defendem que o governo norte-americano está a esconder a verdade sobre as descobertas e sublinham que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. No entanto, os geólogos Yuri Kozlov e Konstantin Loviang disseram que as pirâmides encontradas na Antártida teriam sido causadas por uma erosão das rochas e os minerais encontrados existam em várias partes do mundo. Duas dessas enigmáticas pirâmides são, na verdade, diferentes perspectivas do Monte Wiesem, o ponto mais elevado do continente Antártico, e as restantes fotografias divulgadas são montagens criadas por um grupo anônimo. Iate congelado Você já deve ter visto a foto de iates em muitos sites por aí, mas você sabia que o navio afundado é brasileiro? Trata-se do iate Mar Sem Fim, do jornalista e empreendedor João Lara Mesquita, que afundou na Bahia Maxwell, na Antártida. Mesquita filmava um documentário na região quando a embarcação foi atingida por ventos de até 100 km por hora e sucumbiu no gelo em 7 de abril de 2012. Enquanto o iate estava preso no gelo, antes de afundar, os quatro tripulantes conseguiram mandar mensagens de socorro para a Marinha Chilena, que enviou um resgate apenas dois dias depois. O local do naufrágio fica a cerca de 1,2 mil quilômetros ao sul do extremo da América do Sul. Apesar de a tripulação ter sido salva, o mesmo não aconteceu com o Mar Sem Fim. Ele afundou e, posteriormente, congelou nas águas polares da Bahia. Com isso, o casco acabou quebrando, devido ao efeito expansivo da matéria quando submetida a temperaturas muito baixas. O iate ficou repousado no fundo do mar, a cerca de 10 metros de profundidade, por isso, facilmente visto da superfície. No início de 2013, quase um ano após o naufrágio, foi iniciado o processo de recuperação do barco, coordenado pelo próprio dono. Com a ajuda de boias e fortes correntes, o Mar Sem Fim voltou à superfície e foi rebocado até a costa. Infelizmente, não havia chance de restauração. Como o casco estava quebrado e o iate ficou muito tempo embaixo d'água, sua deterioração foi visível. Mesquita, ao menos, pôde resgatar alguns pertences e equipamentos que estavam submersos havia quase um ano, tendo que apelar para o seguro da embarcação, avaliada em 700 mil dólares. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela, você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!